A realização semanal do Evangelho no Lar, reunindo a família para estudar os ensinamentos de Cristo, ajuda no autoconhecimento, protege nosso lar de espíritos malfeitores e energias negativas, além de melhorar a convivência fraterna dentro e fora do lar, transformando-o em uma fonte de luz. Este vídeo é para lembrar que criei o e-book Passo a Passo do Evangelho no Lar, que irei entregar, inteiramente grátis, a todos os inscritos do canal que tiverem interesse, na prática deste ato de amor e proteção à família. Se ainda não for inscrito, se inscreva, comente neste vídeo que deseja receber o e-book e clique no link que está na descrição deste vídeo, para entrar no grupo exclusivo do WhatsApp para inscritos do canal, mencionando seu nome e local, para enviarmos o material. Muita paz, muita luz, que assim seja.